Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, eu estou chegando naquele canal que não tem fake news, que não tem sacanagem com você. O bigode pega as notícias do dia, colho todas as notícias, dou uma lida e trago as principais informações do clube de regatas Vasco da Gama. Claro, dando a minha opinião e lendo a opinião de vocês. Não esquece, tá, de deixar o seu comentário, curtir o vídeo e se inscrever na Amo Vasco TV. Parceiro, seguinte, Wesley, atacante do Palmeiras, Vasco estava querendo, Bahia querendo, Cruzeiro querendo, tá? Muitas vezes eu comentei aqui que eu preferia que o Wesley não viesse, o Wesley não vai vir. Se você queria o Wesley no ataque do Vasco, ó, esquece, esquece, maluco, esquece, porque o Cruzeiro acertou com o atacante. Outro jogador, tá, que não vai vir pro Vasco é o zagueiro Manuel Capasso. É, não teve acordo entre o Vasco, ele e o clube dele. Então, se você queria o Manuel Capasso, o zagueiro no Vasco, ó, esquece também, porque ele não vem. Outro jogador, ih, bigode, é só jogador que não vem. Calma, calma, já, já eu vou pras notícias boas. Diego Valores, ontem falamos sobre ele, atacante colombiano, ponta, 777, tava doida por esse jogador, é ponta, que joga no futebol argentino, no Tajeres. É, o presidente do Tajeres veio, ó, pé da vida, irmão. Falando que não tem negócio, que ele vai pra outro clube brasileiro, que o Vasco vai se arrepender. Ficou na bronca, porque o Vasco gastou grana com o Luca Orediano, né? O Vasco comprou o camisa 10 do Vélez, e aí o presidente do Tajeres ficou achando que o Vasco tava botando pouca grana pra levar o atacante colombiano Diego Valores. Ele vale, né, 10 milhões de euros, 80% dos direitos econômicos dele é do Tajeres, tá? E aí falava-se que se o Vasco chegasse junto com 7,8 milhões de euros, levava o jogador. O Vasco fez a proposta, a primeira proposta de 2 milhões de dólares, depois, segundo a proposta, de 5 milhões de dólares. Não chegou aos 8 que o Tajeres queria, então, ó, esquece! Não teve negócio pelo Diego Valores. Agora, seguinte, irmão, boa notícia, tá? O Rayan, Rayan da base do Vasco, moleque arrebê, moleque grandalhão, joga a bola pra caramba, meu parceiro, joga demais, assinou hoje um contratinho bonito, tá? Mais 3 anos aí nos profissionais. Assinando seu contrato profissional, né? Agora ficando aí 3 anos no Vasco, fala-se de uma multa de 80 milhões de euros, é muita grana, tá? Pessoal, inclusive, compara o futebol dele com o futebol do Hendrick do Palmeiras, que acabou de ser vendido aí pro Real Madrid por uma grana alta. Parceiro, reforços. Quinteiro, Quinteiro, meia colombiano do River Plate, joga a bola pra caramba, ô canhotinho, bom de bola. Eu lembro dele na final da Libertadores 2018 contra o Boca, lá em Madrid. Lembra daquela final lá na Espanha? Irmão, que esse Quinteiro jogou de bola, nossa senhora. Dizem que ele é meio complicado fora de campo, né? Mas ele joga a bola demais, tá sendo oferecido pros clubes brasileiros, né? Foi oferecido pro Vasco, foi oferecido pro Palmeiras, pro Galo, pro Internacional, pro Flamengo. O Flamengo, inclusive, tá estudando a contratação dele, mas, ó, foi oferecido também pro Vasco. E aí, Quinteiro, cabe no seu time, é melhor não? Pode vir confusão por aí, ó, mas ele é bola, irmão. Ele joga demais. Outro jogador que o Vasco tá de olho, inclusive, o Vasco tá disposto a pagar 20 milhões de reais no volante Jair do Galo. Meu irmão, pode pagar e pode trazer, porque o Jair joga bola demais, gosto muito do futebol do Jair. Jair é contratação top, tá? Jair é top, irmão, é, Jair é top, é no estilo que eu falei. Pedro Raul, contratação top. O Ivan, goleiro do Corinthians, contratação top. O Jair seria mais uma contratação top, tá? Pra dar uma encorpada nesse time pra temporada 2023. Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians, chega amanhã pra fazer exame e assinar o contrato. Parceiro, negócio de... Vou pedir em falar com vocês, negócio de fake news. Hoje eu tava vendo nos WhatsApp da vida, o pessoal falando muito sobre o Soteudo, né? Pô, Soteudo, irmão, é contratação também, topzão, né? Topzão das galáxias. Qual vascaína não gostaria de ter Soteudo no ataque do Vasco? Soteudo joga muita bola, moleque novo, 25 anos, irmão, né? O Santos tá em crise financeira, né? Por isso que o Vasco tá tentando, inclusive, tirar o volante zanocelo do Santos. O Santos já falou, ó, quer levar? Beleza, é só colocar na mesa aqui 33 milhões de reais que você leva. Se o Vasco casar a grana, vai levar o volante zanocelo. E aí, pinta nas redes sociais dos vascaínos essa vontade, né? Que o Vasco também chegue junto pra levar o Soteudo. E aí começa também um monte de fake news falando que Soteudo vem e tal. Lembro pra vocês que já trouxe essa informação. Que o Santos não recebeu proposta nenhuma, tá? Pelo Soteudo. Gostaria, irmão, gostaria demais. Mas quando eu leio uma notícia dessa, mesmo sendo fake news, a gente fica meio iludido, querendo que aconteça, torcendo pra que aconteça, né, cara? Imagina o Vasco contratando um goleiro como o goleiro Ivan. Contratou já o centroavante Pedro Raul, bom nível. Contratando um volante de nível, um bom nível, que é o Jair. Trazendo um atacante de lado igual o Soteudo. Ah, irmão, aí já dá pra gente sonhar em ter um ano tranquilo de 2023. É pra enlouquecer o torcedor vascaíno essas fake news. Mas, ó, gostaria muito do Soteudo no time do Vasco. Irmão, eu queria que você comentasse sobre todas essas notícias que o Bigode trouxe hoje. E Soteudo, irmão? E aí, irmão? Soteudo? Soteudo eu busco no aeroporto. É, parceiro, essa é a parada. Comenta aqui, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, eu tô indo nessa. Valeu? Saudações vascaínas. E aí, irmão, eu tô indo nessa.